Você vai aqui e faz isso aqui, joga o rim aqui assim Vamos lá? Que beleza, Miguel! Toca aqui, Miguel! Que beleza, você mostrou porque veio! É, cara! Se eu te vi esse com o meu rim, eu tava feliz demais! Não, é muito ruim, cara! É, falta apoio! Deixa eu falar, eu não sei se eu não consegui rolar porque tenha Não, você vê que é difícil de se apoiar Você não consegue apoiar Eu vou rolar no Rodrigo, de Ronaldo Vou atravessar aqui, ó Vai lá Você percebeu, né? Você percebeu Vem pra cá Vem pra cá Ó, clira um pouquinho o corpo, ó Mostra porque você veio Mostra porque você veio Vamos jogar pra direita, hein, Ronaldo Vai pra direitinha, pra direitinha Direita Direita Vai embora, vai embora Direita Vai em frente, 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 frente Isso, moleque Vai embora Vai embora, mostra porque você veio Vai embora Não para de remar, não Não para de remar, não Vai remando, vai remando Não para, não Vai embora E aí